Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação, desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partida aí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, essa notícia aqui eu fiquei pensando antes de gravar. Ela é boa ou é zoada? Porque aí eu fui puxar ao fundo e eu vi que é meio palhaçada. Meio não, bastante palhaçada. Porque a Sony está usando a comunidade gamer como uma espera gigantesca pela essa franquia. E ao invés de trazer um novo, ela quer trazer melhoria. Com certeza vai vender melhoria de um jogo já existente. E não é um, mais um. Exato. A Sony... Nossa. Vamos comentar sobre vocês, vão entender tudo. Quero a opinião de vocês também. Antes, clique em baixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações. Galera, se não é o YouTube, não manda os nossos para vocês. São vídeos todos os dias aqui, beleza? É bem rápido avisando vocês. Meu site está aqui na descrição. O primeiro link. Avisando que as promoções de setembro para quem está aproveitando. Quer comprar um joguinho novo no melhor custo possível. Tem todos os melhores de Playstation, dos antigos aos novos. Até depois de amanhã, dia 25. Até quarta-feira agora. Então corre para aproveitar, galera. Tem jogo a partir de 18 e 90. O link está o primeiro na descrição. Você acessando aqui, você vai dar de cara aqui com os consoles, os jogos. Tem as pré-vindos dos novos, como o COD novo, que vai sair agora. Miss Game para quem quer se antecipar. O Black Ops 6. Astro Boots sai agora. FC 25 está com o melhor custo histórico. 180 ainda para você que quer se adiantar. O jogo que sai dia 27. Mas os reviews estão sendo feitos para você já se antecipar também. Eldritch My DLC, Back My 2 Kong. Tudo muito em conta. PES 21, Spider-Rose, o melhor custo possível aí. 133. Aí dessa cena tem a seção de Ronin por 109. Tem Starlight Blade. Tem um ainda por 109. Tinha dois, saiu um aí para vocês. Certo? Aí tem a Loic 2 ainda. Tem dois. Aproveita, esse jogo é recém, cara. Está por 104. Está muito em conta. Só os novos games, mas ele por 100. Para vocês terem noção. Aí Red Dead 1, 104. Aí tem Dead Island 2, Helldivers 2 por 99 no caso. Só a DLC de Eldritch. Ó, galera. Mortal 1, Street Fighter 6 e COD 3. Tudo 95. Assassin's Creed Mirage, 93. Eldritch, God of War Ragnarok, 90. Gran Turismo 7 também, 90. COD 2 por 85. DZ 85. E também o Dark Knight 2 e o Diablo 4 também, 85, galera. Hogwarts Legacy também, 85. The Crew, Motorfest, 80. Descend tem o Resident Evil 4 e ainda Remake por 75. Tem muitos games 3 em 1, como Tomb Raider, que ganham os 3 Tomb Raider, que é o melhor Tomb Raider que tem, por 75 conto. Aí Descend tem The Last 2, Red Dead 2 aí por 70. É, Ghost of Tsushima, Horizon 4 Blue Ash. Tem Spider-Man, é, o Miles e o primeiro por 90, por 60. Desculpa, mais em conta. Os fivos mais antigos. Tem o da Sgoni aqui também. Kena, cara, muito jogo, certo? Você vai ver Dragon Ball, Naruto 3 em 1, Crash 3 em 1, X-Tex 2, os CODs antigos bons de campanha multiplayer, Uncharted, Prototype, muitas franquias muito boas de todos os valores. Aqui é o Storms de 40 conto. DZ vai ter jogo de 30, 35. Lá embaixo tem até por R$18,90. Tem como Dying Light 1. Tem até Bully aqui, vocês tem noção. Os Fire Quives mais antigos, que é muito bom. E é jogo pra um Dedell. Até Bayonetta tem aqui, galera. E a Gutflix, que é os planos de 3, 6 e 12. Pelos períodos, você joga o que você quiser. Mais 400 desvariados, são os games do site, todos conectados. E só agradecer, galera, todo mundo o apoio lá no site, que tá avaliando, adquire, avalia. E os envios são os mais rápidos possíveis também, tá? Tamo junto de coração. Vamos lá. Essa notícia aqui, galera, é assim. A Sona tá usando da esperteza que a comunidade pede muito a essa franquia, cara. E... Sai uma informação agora que vai ser um remake, né? Remake não, desculpa. Não é nem remake, não. É remaster. Remasterização. Do Days Gone. Exatamente. Pro Playstation 5, né? Mas tá, Dard, com certeza, que esses remasters, assim, quando vem, é sempre Playstation 5. Do Days Gone. Cara, é... Eu não sei se eu falo. Porque, velho, primeiro. Eu sou fã de carteirinha de Days Gone. Se alguém fala mal de Days Gone, eu já bato de frente. Pra mim, é um das melhores franquias que existe. O jogo que ele lançou, na época, foi meio reclamar. Foi criticado por conta de problemas e tal. Mas foi corrigido. O jogo é maravilhoso, cara. Pra quem gosta de um jogo de sobrevivência, mundo aberto. De zumbi, ir atrás de recursos, fazer transmissão. É o jogo. Eu sou fã de carteirinha de Days Gone. Eu usei ele duas vezes e tal. E eu, sim, cara. Eu sempre falo aqui no canal, quando eu toco nesse assunto de Days Gone. Days Gone, que é um jogo que me dá uma certa tristeza. Porque a gente teve informações recentes. Por ex-evolvedores da Band. Da Band mesmo. Que trabalhou até, inclusive, no desenvolvimento do Days Gone 2, que a gente ia ter. Foi cancelado pela Sony. A Sony decidiu que o projeto não estava legal. E eles simplesmente falaram. Cancela isso daí. Não vamos continuar. Ou seja, dando a entender que a gente não teríamos uma nova franquia. Uma continuidade na franquia do Days Gone. Ou seja, um Days Gone 2. E o próprio provedor falou que nem era bem assim. E eles deram um ar a mais ao projeto. E ia mostrar para a Sony para retomar o projeto. E voltar com o desenvolvimento do Days Gone 2. E no futuro ele ia ser lançado. Se ele não tivesse sido cancelado, o jogo já era para ter até sido lançado, galera. Para vocês terem noção. Então, assim, resumindo. Days Gone 2. Ele existiu. Ele foi desenvolvido. Não no estágio que chegou até o estágio inicial, não. Ele chegou até o meio do desenvolvimento. E o projeto foi cancelado. E uma franquia aclamada e amada por muitos. E a Sony, cadê? Cadê de voltar? Os próprios provedores disseram que teve alguns problemas, mas que dava para ser corrigidos. E que dava para retomar. Mas mesmo assim, a Sony, ó. Nem aí para isso. Aí agora, cara. A gente tem informação dos maiores insiders dos games. Que é o Jeff Grubb. O cara, ele tem muita credibilidade. Ele falou que sim, é real. Um remaster de Days Gone. Vamos ter um remaster do atual Days Gone. O primeiro jogo lançado. E novo, cara. Meu Deus. A gente espera muito. A comunidade gigante de Playstation ama Days Gone. Muita gente. E pede. Tem até enquete, cara. Na internet. Aquelas negócios para você assinar. Para apoiar que a Sony volte o projeto. Porque o desenvolvedor mesmo já falou que queria voltar. A Sony que mandou cancelar. Continuar a franquia. Aí, o que a gente tem agora? Remaster. A Sony está. Com a Band. Desenvolvendo um remaster do primeiro Days Gone. Cara, isso é uma vergonha. É uma vergonha. O novo estava em desenvolvimento. A Sony cancela. Aí, o atual vai fazer remaster. Meu Deus, mano. Que geração que é essa? Geração de sem jogo. Geração que não lança novidade. Não lança jogo de... Nossa, mano. E o pior é que a gente está falando de exclusivo, velho. Tanto exclusivo. A Sony não continua as franquias, cara. Não lança um novo. Aí, quer pegar o que tem. E passar batom. E vender upgrade de melhoria. Eu amo o Days Gone, velho. Mas, velho. Remaster, cara. Não. Não. Remaster, não. Cara, nem precisa de remaster de Days Gone, velho. Do primeiro, não. A gente quer um novo. E mais do que nunca. A gente sabe que a Sony estava fazendo. Assim, a Sony, assim, o estúdio... A Sony é dona, né? Da Band. Mas, assim. A Band estava fazendo. A Sony não quis continuar. O 2. Um novo jogo do Days Gone, a nova franquia. Mas fazer remaster quer. Que legal. Não. E não só quer. Como segundo o Jeff Grubb. Ele lá afirma. Que é real. E está em desenvolvimento do remaster. E que vai ser anunciado ainda este ano. Uhum. Remaster, remasterização do Days Gone vai ser anunciado ainda este ano. Cara, e... Nossa, velho. É uma falta de respeito, velho. Meu Deus do céu, mano. A gente teve uma informação recente que a gente vai ter o Rise Zero Dawn. Bizarro a gente ter um remaster daquilo também. Já fiz um vídeo aqui no canal, né? Não precisava. O jogo foi até dado ali no Play At Home na época da pandemia. Para a galera. Quem queria jogar, jogou. Aí vai ser uma versão melhorada. Aí vai ser uma versão melhorada. Aí vai falar, ah, Guto, mas tem muita gente que não jogou. Está no Play 5. Não teve oportunidade de jogar, cara. Não teve oportunidade de jogar. É só ir lá e pegar. O jogo está lá. Mas não precisa de remaster. Mano, remaster e remake. Eu sempre falo. Eu protejo remaster e remake. Quando há necessidade. Quando a gente fala assim, ó. Um jogo lá do Play 1. Lá do Play 2. Renomado da época. Eles vêm e fazem uma remasterização. Ou um remake. Remake eu dou uma credibilidade. Porque remake é o quê? Pega um clássico. Eles recriam o jogo da época. Mantendo a originalidade. Mais uma coisa nova. Esse é o remake. Bacana. Só que esses remaster, cara. Às vezes é interessante. Quando há necessidade de ter. Quando o primeiro sai o zoado. Aí é, se necessário, um remaster. Uma melhoria. Que não é o caso de Horizon. Que a Sony vai ter também esse remaster. E a informação. Não precisava. O jogo não precisa desse negócio. O jogo está normal. A versão normal estava ótima. Então não precisa disso. É só para vender o jogo de novo. Upgrade. Agora a 10Gone é um tapa na cara, cara. Porque a 10Gone é uma franquia que todo mundo espera o 2. A gente teve um monte de informação de desenvolvedor falando que ele estava desenvolvendo. A Sony mandou parar. Um novo jogo. Mas o remaster vai fazer. Não dá, turma. Certo? Eu aqui. Não. Eu estava soando frio, cara. Quando eu vi a notícia. 10Gone vai voltar. Só que quando eu fui ver. Remaster. Eu falei. Não, cara. Não é possível. Não é possível, velho. E aqui a informação é o seguinte, ó. Não foi confirmado até o momento. Mas, segundo o Jeff Grubb, ele reafirma que sim é real. A remasterização de 10Gone. Além dele, do Jeff Grubb, Jordan Midler, do portal Videogames Clone Class, também reafirmou a informação do Jeff Grubb. Que ele viu isso também. Enfim, durante um vídeo, ele fala. 10Gone Remaster é sim real, galera. Ele falou desse jeito. Não entrou em mais detalhes. Diz porque não pode falar. Isso não dá problema pra ele. Realmente. Ainda mais que ele tá falando que o desenvolvimento tá feito. Dessa versão remasterizada. E que logo, logo. Já até talvez no final desse mês. Mês que vem. Vai ter uma revendação. E vai mostrar esse jogo lá. Essa remasterização. O projeto vai ser anunciado. O primeiro tesouro saiu em 2019. O jogo é lindo, cara. É de boa pra jogar. Eu zerei ele de novo no meu Play 5. A versão de Play 4. De boa. Mas, né. Vai fazer remaster. Não aguenta não. Não dá. Enfim. Estamos no PlayStation 5. Pra jogar e rejogar o jogo de Play 4. No máximo, a Sony tá fazendo uma remasterização. Ah, mas já tá no Play 5. Vamos pôr uma versão do jogo do Play 4. Não precisa jogar melhorzinho, mais bonitinho. E é sobre isso. Como se a versão normal não desse pra jogar. Do mesmo jeito. Porque remasterização é passar batom. E eu só acho que era necessário se o jogo tivesse cagado. Mas não era o caso do 10-Gone. Ele foi cagado no lançamento. Foi corrigido. Beleza. É jogável. Zerei ele de novo no meu Play 5, cara. Mas remaster vai lançar. Ah, Guto. Mas é porque teve gente que não teve oportunidade de jogar. Pega lá o 10-Gone normal e joga. É de boa. Eu zerei no meu Play 5 versão de 4. De boa. Mano. Eu não sei o que que é isso, cara. E a gente tá na geração do PlayStation 5 pra ficar jogando jogo antigo. Dá não, mano. Todo vídeo aqui no canal é um vídeo atrás do outro. Eu acho que eu vou ter que chorar um dia que tiver uma notícia boa. Novo exclusivo aí, enunciado. Nossa, cara. Não tem. Não tem. Eu vou chorar, de verdade. Quando sai uma notícia boa, de verdade. Novo exclusivo. Franquia nova. Desenvolvimento. Sai dia tal. Pá, pá, pá. Nossa. Vou ter que comemorar. Nós vamos ter que comemorar. Porque, pô... O canal aqui vai ter que mudar pra The Play Crítica. Porque tá ficando isso. Não tem outra coisa pra gente falar, cara. No mercado de games, a notícia que a gente tá tendo é só isso, velho. Mudando de assunto aí, né? PlayStation 5 Slim, né, galera? Tá no mercado. E foi divulgada a versão de 30 anos, né? Foi na semana passada. Não tive tempo de falar sobre isso, não. Mas é simplesmente edição. Edição de 30 anos. A Sony, ela fez a edição de 20 anos do PlayStation 4. Inclusive, na época, foi lançada, eram poucas unidades. Hoje, quem tem, tem um modelo raro, que vale muito dinheiro, né? O PlayStation 4, edição de 20 anos. Agora, a Sony fez do de 30 anos, que bateu o aniversário da PlayStation. Tem 30 anos de PlayStation desde o PlayStation 1. E com isso, comemorando com o PS5 Slim, versão comemorativa. Dando analogia ao Play 1, né? Onde o controle tem essa cor igual do Play 1. O sim, o PlayStation colorido. E o console também segue aquela cor. Cara, eu vou falar o negócio de vocês. Massa. É mais uma edição de versão de PlayStation 5, que no futuro vai valer uma nota, sabe? Porque a Sony, com essas edições limitadas, ela fabrica poucas unidades. Quem comprou, compra até meio caro, mais em conta. Mas quando passa uns anos, uns 10 anos aí depois, o bagulho tá lá em cima de preço. Porque é uma edição limitada e etc. Então, aqui tá um modelo que vai ser lançado. Que no futuro vai virar uma raridade. A curto prazo. A gente não tá falando de um Atari da vida. E se um próprio PlayStation 5 coisa de 10 anos, 5 anos, ele já está caro. Nem 10, cara. 5 anos, esse aí já não fabrica mais. E quem tem essa edição aí, vai valer uma nota, né? Inclusive, eu tenho um Play 1 aqui. Eu tenho um controle de Play 1 aqui, original. Então, esse aqui é aquele modelo analógico do modelo do Play 1. Eu tenho um Play 1 aqui, funciona perfeito. Esse Play 1 aqui é o primeiro. Então, olha pra esse Play 1. E olha pra esse PlayStation 5 edição de 30 anos com a analogia do Play 1, tá vendo? Então, é seguindo essa analogia aqui. A cor e tal. O controle bonito, cara. Eu acho que o controle é muito massa. Se tiver só o controle, eu vou comprar. Mas essa edição aí, não vou não, cara. É caro demais. Eu sei que vai ser caro. Tá vendo? Parece pra caramba, né? Enfim. Deixa eu colocar aqui de volta onde tava. Vamos entender mais sobre essa edição? É o seguinte. Edição comemorativa. Ela vai custar 500 dólares. Não tá tão fora de lógico. Acho que é 400 ou 450 dólares a versão normal. Né? 50 dólares aumenta. Quer dizer, 50 dólares mais caro que a versão normal. Ou seja, não é tão elevada. Porque é uma edição limitada. Mas tem aquele negócio, né? Não vai fabricar a rodo, não. A Sony vai fazer poucos. Quem pegar, pegou. No futuro e vira aquele negócio premium, né? Modelo premium. E é sobre isso. E além disso, galera. Além do PS5 Slim nessa edição de 30 anos. A Sony vai fazer também no FAT, tá? Não é só Slim, não. Eu esqueci de falar. Vai ter no modelo FAT também algumas unidades. E até o Porto entrou na onda, tá? Então todos eles vai virar artigo que no futuro vai ser artigos caros, né? E o vídeo foi esse. Tamo junto a todos que assistiu. E até o próximo. Comenta aí. Fui.